E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal X-Projeto Estou fazendo esse vídeo Para participar do concurso De invenções do Robson Sato Bom, vou apresentar aqui para vocês O que eu fiz Fiz como se fosse uma luminária Quando ela roda Ela acende também Eu utilizei Algumas peças velhas Que ia acabar indo para o lixo Aqui no caso usei um controle de carrinho Utilizei também uma lâmpada queimada Uma lâmpada velha Essa caixa aqui de redução Eu tirei de dentro de um DVD Que eu achei também São coisas velhas Que é a poliixo Acabei reciclando Aqui o botão para ligar O que eu achei mais interessante nesse projeto Que eu queria mostrar para vocês É aqui no... Aqui nesse eixo Que vai acender também A lâmpada Porque é o seguinte O contato que é feito Pelo círculo desse fio E pelo papel alumínio Que tem aqui no meio Nesse vão Bem pertinho para vocês observarem Vou ligar aqui Vocês veem que bacana Somente o eixo que roda Bom, ficou um efeito bem legal Porque ela Ela não fica constantemente ligada Ela fica meio que piscando Isso ficou bem legal Aqui eu rolei o fio Para ficar um design Bacana também Vou mostrar de outro lado Bom, vou mostrar no escuro também Agora eu vou mostrar para vocês Ele no escuro O funcionamento Vou pôr Aqui em cima da cama Vou ligar ele Para vocês observarem Então ficou bem legal Bom, eu gostei muito desse projeto Até hoje nunca vi Nada parecido com isso Na internet É isso aí Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei Se esse é o primeiro vídeo Que você está assistindo Não é inscrito ainda no canal Inscreva-se Para estar por dentro Todas as novidades Qualquer dúvida Sugestões de vídeos Deixe aí no comentário Você que acompanha o canal sempre Valeu Tamo junto Curta a página lá no Face também Vou deixar o link aqui na descrição Bom, esse é meu projetinho Para eu participar do concurso Das 5 invenções Da internet e do Hopson Sato Valeu Abraço E aí E aí